A frequência obrigatória em curso de reciclagem, vejam, estão obrigando a pessoa a frequentar curso de reciclagem, ó, frequência obrigatória. Ocorrerá se o condutor fizer o quê? Quando ele tiver o direito de dirigir dele suspenso, ele vai ter que fazer curso de reciclagem? Sim, vai ter que ir lá para a autoescola, fazer um cursinho de 30 horas aulas, depois fazer a prova no DETRAN, esperar o tempo da suspensão do direito de dirigir dele para poder pegar a carteira dele de volta. Então, nesse caso aqui, sim. E se ele se envolver em acidente grave, para o qual ele haja contribuído diretamente para ocorrer esse acidente? Sim, isso também é previsto no código que ele vai precisar de passar por curso de reciclagem. Quando for o infrator contumaz, o que é que é o infrator contumaz? Habitual, está sempre cometendo infrações ali e o órgão de trânsito, a autoridade, né, aplica sempre as penalidades possíveis. Não corrija, está sempre ali recidindo aquilo. Então, a autoridade de trânsito, o DETRAN, pode aplicar nele ali a frequência obrigatória no curso de reciclagem também. Então, todas as alternativas acima? Sim, essa é a resposta. Inclusive, uma dica para vocês. Na maioria das vezes, não é sempre não, mas a maioria, a absoluta maioria das vezes, 70%, 80% das vezes, que na alternativa D estiver escrito todas estão corretas ou todas estão erradas, essa será a resposta. Dica para vocês, hein?